O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza escolheu o vereador Luciano Girão como relator do processo disciplinar aberto contra o vereador petista Ronivaldo Maia, acusado da tentativa de feminicídio em novembro do ano passado, razão pela qual foi preso em flagrante e depois preventivamente, tendo saído do presídio recentemente para cumprir prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. O processo objetiva a cassação do mandato do vereador do PT, mas não é fácil de isso acontecer, embora o PT de Fortaleza o tenha afastado do partido. Ronivaldo tem reservadamente todo o apoio do PT, coordenado por algumas pessoas ligadas aos deputados federais, Luiziane Lins e José Guimarães. Ele, Ronivaldo, é ligado a Luiziane Lins no Diretório Municipal de Fortaleza. O apoio começa em garantir financeiramente o patrocínio da causa na esfera criminal iniciada já na fase policial. É um custo elevadíssimo que o vereador não teria condições de pagar, mesmo estando recebendo normalmente os seus subsídios na Câmara Municipal de Fortaleza, no período em que está de licença para tratar de assuntos particulares.